Conforme o vídeo que você viu da rua Deputado Vitorino Corrêa, na região do São Cristóvão, zona nobre de Teresina. Aí nós estamos agora numa situação mais periférica, na periferia. Estamos no bairro Primavera, entre o aeroporto. Essa rua é a governador Arthur de Vasconcelos. Pra você ter uma ideia, é aquela rua que sai na avenida Frei Serafim, passa na frente do jornal mais tradicional de Teresina, Jornal do Dia. Olha a situação aqui, dessa rua. Vejam aí, ó. O que não falta em Teresina, tanto no centro quanto na periferia, é uma situação dessas aqui. De sujeira, situação insalubre. O povo sofre com esse amontoado de lixo em via pública. Em via pública. Aí, tudo que não presta, jogam aqui. Até animais mortos, quando anoitecem aqui, o pessoal acorda, tá aí o cachorro morto, o porco morto, o gato, e tome fedentina, e tome sujeira, e quem mora nas proximidades é quem paga caro por uma situação dessa. Vamos falar aqui com o morador. É, como é o nome do senhor? João Sena. Seu João, a situação aqui é crítica. Faz tempo que está deceitado, está com mais de seis meses. Não existe limpeza, não existe limpeza, não existe limpeza aqui na rua. Na época do Silvio Mendes, a rua é limpa. Ou só limpa as vinilas, porque passa os homens olhando, aí a rua fica morta. Não tem limpeza, não. Não tem, não. Não tem limpeza, não. E aí vocês reclamam? A gente reclama e não dá as cortes para o resto. E fica por isso. E aí a gente tem que se chiar, porque as pessoas estão aí. Como é que essa dente acaba com água empoçada, o meu filho, entupido de capim? Não tem. Está com muito mais de seis meses que não entra limpeza aqui. Ano para limpar as ruas, não passa. A limpeza está... Não existe. Todo esse tempo. Não existe. A culpa não é do prefeito, a culpa é dos comandados do prefeito, que não saem para a rua. Você está vendo aquele horror de carro ali? Filma lá. Ali é a Fundação Municipal de Saúde, ó. A poucos metros da Fund... Eu não tenho medo de falar, não. A poucos metros da Fundação você trabalha lá. Está abaixo na prefeitura. Mas não tem medo de denunciar. Mas não recebe, não revela o meu nome, não. Não, tudo bem. Pois é, desse jeito aí, você está vendo. Entre para lá, vá para lá e roda-se um pouquinho para você ver o que tem de mata aí. Cobre um homem assim de mão para cima. As ruas tudo... É, é, está do esgoto, não sai. Não estou lhe falando de lixão. E tem lixão lá para frente. Pois é. E é em cima da prefeitura. Não existe assalto. Porque isso aqui o prefeito falou na traição publicamente que a rua, governador, Arthur Vasconcelos, Pito de Castro, primeiro de maio, dezenovem de novembro, ia ser tudo e botar do pincho. Não botaram nada. Só fez falar e nunca. Fica só no papel e na palavra. O Mano Ferro falou que ia botar pincho nessas ruas. Essas ruas aqui, esse bairro aqui, é antigo. Tem bairro... Vocês sabem onde é o Parco Brasil? É de onde? Tem pincho em todo lugar. Vocês veem o Morro do Urubu. Santa Maria da Codipo. Santa Maria da Codipo. Todo lugar tem pincho. Só que essa área aqui do aeroporto não tem político aqui dentro. E por isso que não existe essa norma de botar um pinchozinho aqui para nós. Se tivesse um político aqui de dentro, já tinha. Mas não tem. O asfalto passa bem ali. É bem ali. Bem ali é a Rio de Janeiro. É a Rio de Janeiro. É a Rio de Janeiro. Depois, a Petróleo Portela, tudo cansado. Pera de rua, morre lá na igreja. Lá tem pincho lá. Lá tem pincho. Aí esse entremeio aqui, ali é a Rio de Janeiro. Aquela ali qual é? É a Gaporé. Guaporé. É. E fica esse trecho aqui de aproximadamente 100 metros. E não é só ela não. Todas eram aí, ó. Lá também é no clã. Lá na frente, lá tem pincho, que é o hospital do arco clínico, que está lá. Lá tem pincho. Mas aqui não existe, porque não tem um político nem um vereador daqui dentro. E o governo, o prefeito falou que ia botar pistola todinha nessa rua aqui. Mas até hoje, ela está saindo, terminando o mandato dele e não vai ter feito nunca. Pois é, está aí. Está aí a reclamação. Moradores realmente insatisfeitos com essa situação aqui de abandono total, muito lixo. E nós vamos encerrando por aqui, mostrando mais um descaso para que o poder público possa tomar então as providências. Com imagens de Irlande Farias, Luiz Borges, para o TV Canal 3.com. O Centro de Convenções Atlantic City possui o maior e mais moderno espaço para a realização de diversos tipos de eventos. Temos capela para casamento e batizado. Contamos com 11 espaços climatizados e semi-climatizados com capacidade de 300 a 18 mil pessoas. Faça aqui a sua confraternização de final de ano. Centro de Convenções Atlantic City. Referência no Norte e Nordeste.